Dança da Moda Estão abaixonados Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá Teu corpinho Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá O jeitinho Dançar lambada Ai quem não gosta É bem ritmada Põe a gente bem disposta Dá lambada Grande paixão Que bem dançada Até queimou o coração Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá Teu corpinho Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá Do jeitinho Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá Teu corpinho Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá O jeitinho Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá Teu corpinho Dá, dá, dá Amorzinho Dá, dá, dá O jeitinho Tchau, tchau